A minha amiga finalmente encontrou você, encontrou o Felipe. Eita, você tá toda molhada, você pulou na piscina, foi. Espera, deixa eu contar, você tá se saindo, tipo, tudo muito bem, tudo muito bem mesmo. Eu tô sendo má com ele, tá funcionando, a gente falou sobre o Harry Potter, falei... Laura, a gente precisa ir embora. Que? Não, não, relaxa, só vai se trocar, seca, tá de boa. Relaxa, dá pra gente ir embora? Você tá maluca? Sem chance, não. O Michel Fino, a mãe está dando em cima de mim, eu acho que vai rolar. Laura, sou eu, eu tô te pedindo. Poxa, dá pra gente ir embora. Vai, vai encontrar o Felipe, ele pode estar te esperando. Malala. Malala, não. Desculpa, mas não. Não? Você tá brincando comigo? Eu fiz tudo o que você queria a noite toda. Eu tô chamando o Malala, vamos embora. Eu não vou embora, só porque você tá fazendo o que você sempre faz. Ah, o que eu sempre faço? Você... Fala. Você sempre fala alto, mas desiste justamente quando fica desconfortável. Por exemplo, agora, você pulou na piscina e tá desconfortável porque tá toda molhada? Fala sério, né? Isso não é verdade. Então você não faz ideia do que aconteceu. Eu sempre te arrasto pra fazer as coisas, mas você nunca... Não, você não me arrasta, você me força a fazer o que você quer. Como assim? Você sempre decide tudo. O que a gente vai fazer, quando que a gente vai fazer e depois você só me obriga a fazer exatamente o que você quer. Eu tenho que decidir porque você nunca decide nada, tá? Eu que assumo o comando dessa... Dessa amizade, você nunca assume o comando. Eu assumo o comando, sim. Não, você nunca assume o comando. Eu vou pra afetar sem você. Eu decidi fazer o ano sabático. Eu vou adiar a faculdade. Quando você decidiu isso? Quando eu me inscrevi. Em janeiro. Você tá mentindo pra mim desde janeiro! Então é porque eu sabia que você ia me obrigar a ficar. Mas a gente vai estar em horários completamente diferentes. A gente não vai se formar juntas, não vamos fazer nossa viagem pós faculdade, não vamos se mudar juntas, todo nosso plano já era. Nosso plano é nada, Laura, esse nunca foi meu plano. Tá, sempre foi seu, não tem nada de meu nele. Você não enxerga isso? Que saco! Eu não acredito nisso. Você acha que ir pra essa viagenzinha vai fazer você se tornar turona, mas não vai. Porque você não teve nem coragem pra me falar, você é covarde! E você é uma egoísta. E você é uma péssima amiga. E você é uma péssima amiga! Eu chamei Malala e você não deu um pingo de atenção. Mas eu sempre ia na sua casa. Eu nunca pedi nada por isso. Nada, eu nunca te pedi por isso. Assim como ninguém nunca pediu pra você estar nessa festa, não era nem pra você estar aqui. Se é o que você quer saber. Cala a boca, tá?